Alô a você de todo o território nacional! Festival Paralímpico! Sétima edição do Festival Paralímpico! Sejam todos muito bem-vindos a essa que é a maior festa do esporte Paralímpico Nacional! São 25.661 crianças nos 120 núcleos em todos os estados da federação. A verdadeira inclusão pressupõe que todos somos iguais e que uma limitação é apenas um detalhe e que jamais vai definir ninguém. Estamos em festa! O coração Paralímpico Brasileiro está em festa! O povo brasileiro está abraçando o esporte Paralímpico e isso é importante. A gente está cumprindo a missão de deixar a mensagem que o esporte Paralímpico muda as vidas, né? Então vamos mudar a vida de muitos atletas aqui também. Primeira vez que estou adorando! A gente participa de um monte de esportes. Gostei! Muito! Não é diferente das pessoas sem deficiência. Para todos! Eu amei! Uma sensação nova e diferente, sabe? O melhor é que, tipo, como é que eu explico? Há companheirismo, sabe? Competência, sim! É muito bom! Especialmente a pessoa que tem a mesma deficiência que você, sabe? Eu estou começando no tênis de mesa e um dia eu vou ser grande, um conselho. Nunca desista! O esporte, ele possibilita. Ele possibilita você ultrapassar aquilo que você pensava ser um limite. Ele te possibilita você conseguir ser melhor amanhã do que você foi hoje. São valores que a gente leva para o resto das nossas vidas, para o que quer que a gente vá fazer na nossa vida. Vocês veem de pertinho a minha medalha. Lávida, lávida, lávida! Lávida! Lávida, lávida!